O Cria da Comunidade O Cria da Comunidade tem 43 anos que eu moro aqui. Entravam atirando, não respeitavam, não sabiam chegar em cima dos moradores para abordar os moradores. Esse projeto é de suma importância porque ele afirma a condição de sujeito de direito. O projeto procura mostrar para os moradores quais os mecanismos e os canais jurídicos que ele pode recorrer para poder fazer valer os seus direitos. Amém.